Tomei conhecimento agora que o ex-PRF Benítez teve a sua demissão publicada e eu fiquei assim de boca caída, falei o quê? E fui buscar o porquê, motivos, porque ele dá curso, porque ele é coach e vou já tecer aqui meus comentários. E eu gostaria de saber a sua opinião com relação a isso, será que foi justo essa demissão, será que não foi justo essa demissão? Deixe aqui nos comentários, já comenta aí, eu quero ver a sua opinião. E falar que, sinceramente, eu não vejo razão, motivo, para que essa decisão tenha sido tomada em desfavor do PRF, o ex-PRF Benítez. Bem, primeiramente, vou deixar aqui a minha solidariedade para com ele. Eu sei que, cara, a gente zoa, tem uma zoação que é, às vezes, até meio sem graça, mas a gente fala, ah, PRF é o guardinha que tem pistola e tal, que só serve para dar multa, não sei o quê. É meio sem graça, né? Mas a gente sabe que o cara para ser PRF, ele luta, ele batalha, ele estuda pra caramba, ele compete não só com uma região, não só com algumas pessoas, mas ele compete com muita gente para poder ser PRF, ele passa por todo o processo seletivo para vir uma decisão dessa. Eu, sinceramente, estou de boca aberta e eu falo uma coisa para você. Infelizmente, a partir do ano 2023, vai piorar. Eu já falei, deixei bem claro aqui, que na mudança de governo, as coisas mudam. E, infelizmente, vai mudar. O pessoal da segurança pública vai ter uma insatisfação gigantesca com as forças onde elas estiveram. Para você que não sabe, eu já fui sargento do exército, ex-sargento do exército, eu sou sargento da reserva, oriundo de ESA, infantaria, pequenininha. Tive operações, atuei em operações também. Então, e eu fui sargento na época do governo que vai voltar agora em 2023. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho experiência nesse governo. A maioria do pessoal que entrou agora há pouco na PRF 2018, 2021, não sabe como que vai ser agora, mas eu sei. Infelizmente, o que eu posso dizer é que vai piorar. Eles vão ter uma perseguição muito grande, muito grande mesmo. Então, o que eu posso falar é que tome cuidado, tá? Pense, repense. Eu sei que ser polícia é sonho, mas pense e repense. Para que esse sonho não se torne um pesadelo. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Deixe a sua opinião aqui, seu comentário. É de grande valia. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.